salve pessoal bem vindos mais uma vez aí o canal br duas rodas para os inscritos aí para o pessoal que já me segue há um bom tempo agradeço aí os comentários os likes os feedbacks tenho tentado melhorar os vídeos né com algumas informações a dinâmica do vídeo o tempo do vídeo tudo isso aí que você está me dando de feedback eu tô eu tô levando em consideração aí pra gente sempre tentar tentar melhorar e esse vídeo aqui é mais um vídeo aí da série que eu tenho feito que é a série de vídeos que falam sobre dicas de viagem na região aqui da amazônia e peru então mais focado em quem está viajando aí de moto de carro para a região do peru é o pessoal que já inscrito do canal já me conhece eu peço uma licença aí para fazer uma rápida apresentação aqui para quem está chegando agora no canal aí no chegando no vídeo né de repente bateu aí no vídeo por uma sugestão do youtube é esse canal br duas rodas é um antigo acre em duas rodas e eu tenho dedicado esse canal aí a troca de dia a fornecer informações de viagem dicas da região principalmente aqui de viagens ao peru e também algumas análises aí de reviews e teste de rides de equipamentos e motos né e esse vídeo aqui é de um vídeo é mais um vídeo da série de dicas de viagem ao peru e nesse vídeo aqui eu vou falar vou abordar um pouquinho aí já esse é o vídeo 2 ela é a segunda parte vai ter umas 44 parte eu acho pelo que eu tô planejando né pelo tempo de duração do vídeo está deixando mais curtinho aí para ficar mais dinâmico mas esse vídeo aqui eu vou abordar a parte aqui da fronteira do acre com o peru até cusco da gente então vou falar um pouquinho aí de algumas dicas aí dessa dessa parte aqui dos trâmites de fronteira parte de documentação os cuidados que você tem que ter aí quando for fazer a troca do dinheiro né o câmbio pelo dinheiro peruano tem uns cuidados que a gente tem que ter e também sobre o roteiro essa parte aí né de da fronteira do acre até cusco tá mais ou menos 500 e 50 quilômetros não desculpa setecentos e vinte e cinco quilômetros para ser mais exato tá então fronteira do acre até cusco são setecentos e vinte e cinco quilômetros eu vou falar um pouquinho sobre isso aí então vou tentar ser mais objetivo possível aqui com as informações vamos lá então nesse vídeo nesse vídeo 2 aqui como eu falei que eu vou abordar é só fazendo uma recapitulação a parte 1 eu falei sobre a região aqui do acre né próxima da capital rio branco que é onde eu moro e por isso que eu tô fazendo esses vídeos né eu eu como eu moro aqui no acro tem uma vantagem é de quem do pessoal que mora aí mais pra mais pro sul centro-oeste do brasil se aqui tem uma desvantagem de estar muito longe do restante do país tem uma vantagem que é tá próximo aqui da região andina da região da cordilheira dos andes do peru chile tal né então como eu moro aqui já sou nascido aqui no branco apesar de não ter vivido toda a minha vida aqui mori uma parte fora mas a maior parte aqui rio branco é as minhas viagens todas saíram baseadas aqui de rio branco e eu já tenho mais ou menos contabilizado aí para a região do peru mas umas dez viagens mais ou menos né então a gente acabou colhendo muita informação experiência e sobre esse roteiro por isso que eu tenho tentado fazer esses vídeos porque tinha muita gente que me pedia isso para falar um pouquinho sobre essa dicas de viagem sobre essa região então no vídeo 1 eu falei sobre a região do acri onde hospedar alguns cuidados aí sobre a região onde não parar é porque que eu acho que deve pernoitar em rio branco para fazer o restante da viagem então já falei sobre esta parte 1 nessa parte 2 eu vou falar sobre a questão dos trâmites como eu falei dos trâmites de fronteira e do restante da viagem desse roteiro até cusco algumas alguns cuidados que você tem que ter aqui no trâmite de fronteira gente primeiro que é ideal que você já tenha guardado a cópia do crlv do veículo né a tem aí umas duas três cópias do documento que você vai precisar lá nos trâmites de fronteira e também uma questão de reserva recomendo que você faça umas três cópias guarde aí na sua bagagem na sua jaqueta a a entrada no peru para quem acho que a maioria já sabe mais a entrada no peru não não é necessário visto sei da entrada sem visto tá brasileiro mas a documentação que você vai usar para identificar você lá no peru na imigração e na aduana só serve documento de identidade rg não serve de carteira profissional é carteira funcional só nem cnh cnh é você tem que ter também mas ela não vai servir como identificação sua no peru para dar entrada na do na imigração tem que ser o rg de preferência um rg que a foto seja que você seja reconhecível com facilidade na foto ou seja uma rg recente né até eu recomendo até dez anos ideal né e ou claro passaporte passaporte também eu acho até que é ideal facilita bastante o trânsito preenchimento de papel lá nos trâmites da da imigração e da aduana se não tiver passaporte a gente traga o rg de no máximo aí de dez anos de emissão tá gente é documento da moto como eu falei o do seu veículo no caso né só que tem uma uma coisa que eu já vi acontecer muito aqui na fronteira que é pessoal chegar aqui com documento que não tá no seu nome gente eu falo foi com experiência de dezenas já de viagem que eu faço aqui no peru atualmente a legislação lá de aduana né do peru ela tá muito rígida sobre a entrada de veículos né o trânsito de veículos estrangeiros tem que obrigatoriamente tá no seu nome tá você vai ler aí pela internet uns sabedões falando o seguinte gente a se você tiver feita procuração reconhecido em cartório vai dar vai dar pra usar não vai ter problema não vai procuração emitido aqui no brasil não tem validade legal lá no peru tá gente a eu vou conseguir uma carta consular uma autorização consular e vou levar junto olha pode ser que dê certo mas eu já vi nego voltar lá da fronteira tá eu já vi motociclista tem que deixar a moto na fronteira e pra não perder a viagem tem que seguir de ônibus e fazer a viagem de ônibus e só pegar a moto na volta já acontecer já vi acontecer isso não foi só uma vez já vi motociclista cara o cara com bicicleta viajando o brasil e tava viajando aqui pra região andina né do peru chile argentina e o camarada ele tava com a só com a cnh não tinha rg não conseguiu da entrada na imigração imigração não aceitou o cara já tinha rodado em 5 mil quilômetros no brasil não teve jeito e pior que o caso dele realmente ele teve que voltar gente eu vi isso acontecer então não tô exagerando não a é bem rígido tá se você tiver certinho não tem você não vai ter problema mas você vai precisa ter documentação correta então rg até 10 anos e o documento da moto do outro carro tem que estar no seu nome não tem problema se ele estiver com alienação fiduciária lá com aquela com aquele carimbo isso aí não tem problema nenhum mas o veículo tem que estar no seu nome também tá ou pelo menos nome de da pessoa que tá junto com você tá você e sua esposa tá viajando de moto os dois estão na moto se uma moto estiver no seu nome dela não tem problema ou seja o condutor tem que estar presente quando todo mundo do veículo um documento tem que estar presente digamos que você esteja viajando é aconteceu também já aqui eu já vi isso acontecer o camarada tá com outra pessoa em outro veículo tipo assim um carro e uma moto e os dois estarem no nome dele tipo assim é um amigo isso tava tava contava levando o carro de apoio e ele tava na moto e os dois estavam no nome dele dá problema também tá falo não é pra desanimar não é pra você não ter problema de chegar aqui no acre e ter que dar meia volta se você tiver com dois veículos no seu nome dando entrada ao mesmo tempo você não vai conseguir também é já vi caso aqui que o cara teve que fazer isso teve que deixar um veículo lá na fronteira lá na cidade brasileira e seguir viagem já já vi isso acontecer também tá então são anos de experiência aqui nessa parte da fronteira vai ter gente que vai alegar e a mas eu já consegui eu dei um jeitinho infelizmente nós brasileiros não todo mundo mas uma boa parte vocês sabem disso que é dar o jeitinho em tudo então chega aqui na fronteira tá errado o camarada tá com alguma coisa lá faltando e ele quer dar o jeitinho que eu falo um jeitinho gente é propina mesmo infelizmente inclusive isso colabora até para aumentar a corrupção lado da da fronteira tem eu já vi isso acontecer do camarada chegar aqui e queremos olhar a mão já vi o nego tomar não né pegar esse povo mas infelizmente já vi também nego dar consegui dar um jeitinho de entrar né o camarada fazer vista grossa lá para alguma situação só que ele vai passar a viagem todinha perreado porque se ele for parado aí pela polícia peruana né pela polícia nacional na peruana e se tiver faltando alguma coisa ele pode sim ter problema lá dentro tô falando isso pra alerta mesmo aí pro pessoal então gente é pra o vídeo não ficar muito longo sobre trâmites documentação que me lembra é isso só mais algumas dicas sobre a questão do câmbio tá dinheiro lá na fronteira do do acri com o peru tem a cidade brasileira chamada se brasil e a cidade peruana chamada inampari quando você chega em inampari onde é a imigração e aduana tem várias vários pequenos comércios lá que o pessoal faz câmbio de moeda eu só dou a seguinte sugestão e é uma sugestão uma informação valiosa infelizmente a moeda peruana tem muita falsificação então é muito comum isso já aconteceu inclusive comigo do pessoal faz câmbio tentar empurrar nota falsa lá no meio tente tente fazer a troca é lá tem uma agência bancária lá na cidade de amparo do banco nacional peruano né lá de um banco oficial e lá faz câmbio ela fica essa agência fica na em frente à praça central da cidade de amparo eu já fiz troca de câmbio lá como eu já tenho conhecimento com alguns comerciantes lá no peru lá na inampari eu também faço com eles mas é porque eu já conheço já sei quem é que presta e quem não presta ali mas eu vou dar uma dica aqui se você não tiver lá na agência por exemplo que é fechada por um dia que ela tiver fechada bem ao lado da do anda amiga da desculpa bem ao lado da aduana tem um comércio é verde e pessoal lá faz o câmbio da moeda tá então faça a troca lá só que lá eles usam um carimbo zinho que eles fazem em cada cédula para identificar que foram eles que fizeram a troca da moeda você tem uma idéia de como tem problema de falsificação com nota eles carimbo então se a pessoa for trocar lá e você pode pedir olha carimba as notas aí pra identificar então carimba as notas ela já é acostumada a fazer isso tá não vai ter ela não vai ficar constrangida com isso não é é praxe peça para carimbar as notas porque pelo menos se tiver um problema você vai poder identificar a origem da nota é e no restante da viagem tome muito cuidado aí quando você tiver é trocando moeda no posto pagando é abastecimento tal é assim gente é pode acontecer tá não é assim né é não é tão raro acontecer não sendo muito sincero com vocês tá então sempre tem uma olhada na nota demonstra que pensa que você não conheça a nota que você não seja acostumado com as cédulas da peruana ter aquele carrozinho lá e demonstra que você conhece as notas tá o pessoal não tentar empurrar nota falsa infelizmente acontece não é todo lugar peruano é um cara em geral é um povo muito muito honesto muita gente boa mas gente safada tem todo lugar aqui no brasil lá também tem né então é a dica que eu tô aí sobre a troca de moeda dá pra trocar a moeda assim lá na do lado da do ana e também tem o banco peru na e se quiser trocar no brasil olha no brasil é mais difícil achar lá na cidade pela na cidade de fronteira chamadas brasil eu troquei uma vez mas é bem chatinho pessoal lá geralmente não tem interesse não lá não sei porque você não consegue trocar muito fácil moeda lá não vai trocar mais nada pelo ano mesmo que eles são mais especializados aí na parte do câmbio tá gente então é a dica que eu dou sobre abastecimento da fronteira do acri vou falar nesse nesse vídeo aqui somente na fronteira do acri até por tomar o donado fica 225 quilômetros dica de abastecimento abasteça jovem abasteça niampari complete o tanque já na fronteira tá pode completar na gasolina peruana na da octanagem 90 para cima tente priorizar essa octanagem 90 90 ou mai o maior porque a gasolina é bem melhor tá é mas se não tiver abastece na outra também que a nossa gasolina a brasileira ela é pior do que qualquer uma lá do peru a nossa gasolina vai ser pior do que qualquer um lá do peru falo isso com com experiência então abasteça na cidade de iampari no peru lá na fronteira e entre a fronteira e porto maldonado são 225 quilômetros e sua moto tem pouca autonomia 250 quilômetros no máximo de autonomia sugestão abasteça na cidade chamada ibéria essa cidade chamada ibéria ela fica a 60 quilômetros após a fronteira se a sua moto tem pouca autonomia né você quer não gosta de andar ali próximo da reserva abasteça na cidade de ibéria que fica a 60 quilômetros após em iampari aí você já vai chegar em porto maldonado tranquilo faça o pernoite se você estiver passando nessa viagem aqui por essa região faça o pernoite nesse nessa parte da viagem em porto maldonado não deixe pra dormir em outro lugar em outra cidadezinha né porque você não as cidades são muito muito acanhadas não tem estrutura porto maldonado é uma cidade melhor eu falei na primeira parte do vídeo aí no primeiro vídeo da série um pouquinho sobre porto maldonado então não vou falar muito não só vou falar o seguinte pernoite em porto maldonado né e de lá você vai correr vai seguir pra cusco que vai dar 500 quilômetros e já falei também sobre esse um pouquinho sobre é é alguns cuidados aí nessa parte de porto maldonado para cusco e no próximo vídeo eu vou também me aprofundar um pouco mais sobre isso tá sobre a parte da cordilheira especificamente os cuidados onde você deve parar para colocar equipagem para frio como que é a questão do clima realmente lá nessa parte os cuidados com a altitude e as e uma vou dar uma dica bacana também sobre como evitar o trânsito caótico lá da chegada em cusco e cusco tem 40 quilômetros na chegada horríveis de trânsito então eu vou dar uma dica para você evitar a entrada principal de cusco para você chegar dentro da cidade já no centro da cidade por uma outra rota a gente então não percam aí ao restante da série desse canal desses vídeos a gente agradeço olha peço aí que você deu like no vídeo porque ajuda a incentivar divulgação pelo youtube da gente deu like no vídeo compartilha nos grupos aí de viagem por favor isso é um incentivo pra gente continuar é a manutenção desse canal aí com essas dicas de viagem agradeço a todos aí pela audiência é um grande abraço fiquem todos com deus valeu gente e aí